Na verdade, a indústria é muito inteligente e é assim, é entendível que assim seja. Por que os cigarros eletrônicos surgiram? Eles entraram no mercado norte-americano em 2007 e regulamentou-se, porque nos Estados Unidos isso é feito de maneira mais fácil, digamos. E, na verdade, os Estados Unidos reduziram e criaram normas de restrição aos cigarros convencionais, não por uma razão, digamos assim, generosa, mas por uma razão econômica, porque o impacto econômico de pessoas portadoras e que vivem muito tempo apresentando doenças decorrentes do cigarro, seja ela enfisema pulmonar, bronquite crônica e câncer do pulmão, o custo da saúde é tão superior, tão superior e tão alto, que as medidas restritivas foram geradas por isso. E eu não tenho dúvida de que é só uma questão de tempo. Haverá também medidas restritivas, inclusive fazendo com que aqueles que as liberaram voltem atrás. Por quê? Por uma razão também de muita inteligência. O dano causado e o custo de saúde de manter essas pessoas, sobretudo se elas apresentarem as doenças, digamos, indeléveis pulmonares numa idade mais jovem, o custo de mantê-las vivas será muito alto. Então, não há dúvida de que eu considero os cigarros eletrônicos uma criação do homem diabólica, como várias outras, em que só existe porque começou-se a verificar uma queda no consumo de cigarro. Nós sabemos que ainda há cerca de 1 bilhão e 200 mil, 200 milhões de pessoas fumantes no mundo. Ainda é muita gente, mas a redução ocorrida em países ditos mais desenvolvidos, sem dúvida nenhuma, fez com que a indústria do tabaco sofresse, evidentemente, uma perda, digamos assim, dos seus lucros absolutamente astronômicos. Então, é por isso que eu uso esse termo, assim, um pouco, digamos, forte, mas eu considero uma criação do homem diabólica, aliás, como algumas outras que o homem é capaz de criar. Tchau! 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 Tchau!